Vamos começar aqui, eu sou a Lume, eu tenho 15 anos, eu sou da academia e junto com o Alê, a gente vai dar aula de japonês para vocês, estou muito animada, espero que vocês aprendam bastante, se divirtam bastante também e é isso, vou passar para o Alê agora. Oi gente, eu sou o Alexandre, tenho 17 e eu vou estar dando aula de japonês junto com a Lume. Então a gente vai começar aqui com os slides, então a Lume vai começar com os objetivos. Bom, os objetivos, é um objetivo bem simples, né, como está todo mundo em casa preso por causa do corona aí, a gente da academia resolveu dar essas aulas de línguas, de Excel, para que os sócios do Nipon, as pessoas consigam passar o tempo assim de forma produtiva e, bom, esse curso de línguas, pelo menos, o japonês, né, está mais focado em conversação e situações do cotidiano, então vai ser mais focado na parte oral e menos na parte escrita. A gente vai disponibilizar vários materiais para vocês estudarem ao longo desse curso, a gente vai explicar um pouquinho mais para frente como funcionar e tudo mais, mais, mas essas aulas em si, para a gente ficar mais achado e para as pessoas que entrarem mais tarde, né, não ficarem perdidas, a gente decidiu fazer esse esquema de cada aula a gente passar um tema específico, ou seja, não vai ser uma coisa contínua, sabe? Então vai funcionar assim? O Alê vai explicar um pouquinho agora, duas materiais que a gente vai usar. Então os materiais vão ser as lições de casa, os slides, que a gente vai disponibilizar no Google Classroom, a gente vai dar um código depois aí no chat do Hangouts, e todos os materiais a gente vai colocar uma romanização, então vai ter, então toda palavra em japonês vai ter o alfabeto latino junto. Ah, qualquer coisa que vocês quiserem perguntar ou falar para a gente, manda no chat do Hangouts, que tem um iconezinho aí de mensagem para vocês, daí se inscrevem lá, a gente responde eventualmente as perguntas, e a gente vai mandar o código dessa sala do Classroom para vocês também, para vocês terem acesso a todos os materiais, as tarefas, as atividades que a gente passar para vocês, ok? Agora a gente vai começar falando um pouquinho de japonês mesmo, vamos começar com o conteúdo assim já na primeira aula. Eu não sei quantos de vocês já tiveram contato com o japonês no passado, mas a gente vai começar bem do básico. Bom, no japonês a gente tem três tipos de escrita principais. Tem o hiragana, que é esse aí que está projetado, que é o alfabeto mais básico, é o alfabeto mais comum, é o primeiro que as crianças do Japão aprendem, e é o que a gente vai passar, aprendendo, passando para vocês a maior parte desse tempo. O hiragana é esse primeiro alfabeto da direita aí, né, que está projetado no PowerPoint. Esses são as letras do japonês, e com elas você pode escrever qualquer palavra em japonês, ou seja, você pode escrever seu nome, pode escrever qualquer palavra, e com ele você consegue representar todos os outros alfabetos também. Ou seja, por exemplo, o katakana aí, que é esse aí. Por exemplo, o katakana, você pode escrever as letras do katakana com as letras do hiragana. Acho que não vai fazer muito sentido agora, mas daqui a pouco eu explico mais. Bom, o hiragana e o katakana, eles são meio que equivalentes, ou seja, eles têm a mesma leitura entre os dois. Ou seja, o A do hiragana tem um A do katakana. Eles têm o mesmo som, mas a representação deles é diferente na hora de escrever. O hiragana é usado para você escrever palavras de origem japonesa. Ou seja, o meu sobrenome, por exemplo. Meu sobrenome é japonês, então eu posso usar o hiragana para escrever meu sobrenome. Já o meu primeiro nome, que é Lumi, não é japonês. Então eu tenho que usar o katakana, que é o alfabeto usado para escrever palavras de origem estrangeira. Então o meu primeiro nome, Lumi, eu escreveria com katakana, porque ele não é de origem japonesa. E por fim, tem o Kandji, famoso. O Kandji, o Ale, vai explicar um pouquinho daqui a pouco. Mas ele vem lá da China, e com ele você consegue escrever palavras bem específicas. Ou seja, como vocês estão vendo aí, cada Kandji representa uma coisa só. Então esse primeiro aí, que tem um desenho de uma montanha, aí vai rectificando e vira a letra. Essa letra, que é o Kandji de montanha, você lê Yama. E ele representa uma montanha. Ele tem os sons Yama. E você consegue escrever ele usando o hiragana. E tem muitos Kandji, são mais de mil, dois mil, são muitos mesmo. E cada um deles tem um símbolo, um diagrama, um significado por trás. Ao contrário do hiragana, que são mais para representar sons. O Kandji serve mais para representar coisas palpáveis, físicas, coisas bem específicas. Então, por exemplo, tem vários Kandjis que têm o mesmo som, mas que significam coisas diferentes. Então eu vou contar um pouco da história aqui, da escrita do japonês. Então, até o período Asuka, até 604 d.C., o Japão não tinha uma escrita definida. Só que durante esse período, o Japão teve muito contato com a Coreia e a China. Tanto economicamente, culturalmente. E o Japão vai estar muito influenciado pela China. Então o budismo vai estar muito presente. E os primeiros ideogramas vão começar a vir da China para o Japão. Tanto é que esse primeiro manuscrito aqui é todo em Kandji. Só que aí, no período Heian, o Japão começa a ter uma identidade cultural mais forte. Então vão começar a ter roupas japonesas mais específicas. Vai ter uma literatura mais definida. E para fazer essa literatura, eles vão criar o Hiragana e o Katakana. Só que, na época, o Hiragana era escrito só por mulheres e o Katakana só por homens. E as mulheres tiveram uma importância muito grande na literatura japonesa. Foram elas que foram um dos primeiros livros do Japão. E falando um pouco da estrutura do japonês, né? Ela é bem diferente do português. Em português, a gente tem uma estrutura sujeito, verbo, objeto. Então, a gente fala eu comi maçã. Só que no japonês é sujeito, objeto, verbo. Então vai ficar eu, maçã, comi. Então você vai falar tipo Yoda, do Star Wars, né? Então é tipo, eu à escola vou, eu maçã comi. E vai ser sempre nessa ordem. Bom, a gente, como eu disse, né? A gente vai focar um pouquinho mais na realidade e em situações cotidianas. Então, não se preocupe muito com a parte da gramática. A gente vai passar uns materiais para vocês estudarem. Mas não precisa se preocupar com gramática e regras que não é nosso foco aqui. Não, mas na primeira aula a gente queria dar uma introdução aos alfabetos que a gente vai aprender aqui. O Hiragana e o Katakana. Bom, acho que vocês estão conseguindo enxergar a tabela aí, né? Vou falar um pouco do Hiragana, que acho que está mais fácil de visualizar. A tabela do Hiragana é a saída direita, né? Acho que é a saída direita, porque ela está com laser. A estrutura dessa tabela tem toda uma lógica. Então, como vocês estão vendo aí, tem essa coluna amarela, né? Que está as vogais. A, I, U, E, O. Essa ordem, vamos dizer, das vogais no japonês. No português é A, E, I, O, U. No japonês é A, I, U, E, O. E aí em cima tem uma linha em verde, que são os sons que vão se juntar com os vogais para formar as letras no japonês. Ou seja, as letras no japonês são sílabas. Então, por exemplo, no português, por exemplo, a letra B é uma letra só e é um som. Só que no japonês, vamos usar o SA, por exemplo. Em português, o S tem um som de TS. Só que no japonês não existe uma letra que soe como TS. É SA, SHI, SU, SE, SO. Ou seja, cada letra no japonês é uma sílaba no português. Vamos dizer assim. Então, cada letra no japonês é meio que um boquinho mesmo, sabe? Então, você não tem sons tipo NHA ou TS. E etc. E eu vou explicar um pouquinho da estrutura dessa tabela, que tem toda uma lógica muito legal. Então, vamos lá para a primeira linha da direita. O A, I, U, E, O. Essa aí. Essa. Essas são as únicas, essas são as vogais japonês, como eu disse, né? Então, elas não têm condições antes delas, vamos dizer assim. Eita, que sombra. Aí, temos aí a segunda coluna, que vocês vão conseguir visualizar melhor, eu acho. E é a família, a coluna do K. Então, você tem Ka, Ki, Ku, Ke, Ko. Lendo de cima para baixo. Porque a ordem de leitura no japonês é tudo o contrário, né? Então, você lê da direita para a esquerda, de cima para baixo. Então, é nessa ordem que eu vou lendo essa tabela aí. Então, nessa segunda coluna, a família do Ka. Tá vendo aí? Com laser. Ka, Ki, Ku, Ke, Ko. Bom, vamos pegar, por exemplo, a primeira letra. O Ka. Você pode formar o Ka, com uma combinação da letra em cima e a vogal A. Então, Ka, mais A, forma Ka. É a mesma coisa para o Ki. Você usa o Ka, que é a consoante, e o I, que é a vogal, formando Ki. O Ku é a mesma coisa. O Ke, também, você pega o Ka e junta com o E aí e forma Ke. E o Ko, Ka, mais A. E assim em diante, né? Tem aí a família do Sa, Chi, Su, Se, So. Ta, Chi, Su, Te, To. Na, Mi, Nu, Ne, No. Não se preocupem com essa última letra, eu vou ficar depois. Daí do lado tem. Ha, Ki, Ku, He, Ho. Ma, Mi, Mu, Me, Mo. Aí tem o Ya, Yu, Yo. Ra, Ri, Ru, Re, Ro. E tem a família do W, né? Que é o A, Uo. E tem essa letra aí no meio do nada, que é o 1. Essa é a letra mais especial, vamos dizer assim. O som dela é só um N. Vocês estão vendo que ela está na coluna do N, mas na linha dela tem um tracinho em amarelo. Ou seja, ela não forma uma sílaba, ela é um som. É um negócio meio nasal, sabe? É só um N. Ela é mais usada no fim de palavras, você nunca usa ela sozinha. Mas é só a única exceção, assim, da regra de que cada letra no japonês é uma sílaba. Porque ela é um som mesmo. Ela não é bem uma letra, mas o som dela é bem específico. Vocês devem ter percebido que não tem todas as consoantes do nosso alfabeto aí, né? Então, por exemplo, no japonês você não tem o som de L. Então você não tem uma coluna que é L, 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 L. Isso não existe no japonês. Então, o meu nome, Lumi, eu não consigo ir no Japão e falar que meu nome é Lumi. Que não vou conseguir falar. Meu nome é japonês, Ika, Rumi. Que eu tenho que transformar meu nome, né? Que não tem o som de L no japonês. Também tem algumas outras consoantes que não estão aí nessa tabela, mas que você consegue formar. Por exemplo, tem o som do B. Tem o som do D. Você consegue, sim, formar esses sons no japonês. Só que você precisa de mais algumas coisinhas. Alguns símbolos, vamos dizer, uns acentos nas letras, né? Para conseguir formar elas. A gente não vai entrar nisso agora porque é uma coisa meio confusa. Mas eu acho que isso é o básico do hiragana. Se vocês têm alguma dúvida, se a gente está indo muito rápido, qualquer coisa, pode mandar aí no chat. A gente responde vocês. Mandou um ok, sei lá, se vocês estão entendendo. Ok? Bom, é... Bom, antes de hiragana, o katakana, que é essa tabela do lado esquerdo, é bem parecido com o hiragana. A única diferença é a maneira que você escreve eles. Então, vocês podem ver que, tipo... Assim, o katakana é o mesmo lado que o hiragana. É exatamente a mesma coisa. São os mesmos sons. Só que você representa eles de uma forma diferente. Porque, como eu disse, o katakana é usado exclusivamente para você escrever, representar palavras de origem estrangeira. Certo? Então, os sons do katakana são igazinhos aos do hiragana. Só que eles são assim porque eles são usados só para palavras de origem estrangeira. Mas a tabela segue exatamente a mesma lógica. Então, por exemplo, a primeira coluna, o A e o E, certo? Também. São os mesmos lugares, são os mesmos sons que o A e o EO do hiragana. Então, são os mesmos sons. Aí, depois, tem a família do Ka, que é a mesma coisa também. Ka, ki, ku, ke, ko. Você forma elas usando a mesma lógica. Você pega a consoante, que está na primeira linha, que é o Ka. E você pega a vogal da linha, da letra, que é o A. Deve ser juntos os dois e forma a Ka. E assim em diante, né? Ka, ki, ku, ke, ko, sa, shi, se, so, tati, se, to, to, e assim em diante. Então, o Katakana, assim, tem a mesma quantidade de letras que no hiragana. É a mesma lógica, são os mesmos sons. Só que a única diferença é que elas são usadas para apresentar palavras de origem estrangeira. Então, não se preocupe muito com o Katakana. É um pouquinho mais difícil de escrever. O hiragana parece mais amigável, assim, né? Não sei. Então, acho que é isso. Alê, se você quiser acrescentar alguma coisa sobre esse slide. Ah, então, tem algumas exceções aqui que a Lumi não falou, né? Mas aqui o si é pronunciado shi. O tu é, na verdade, tsu. E aqui o hu é fu. Então, esses três são exceções do japonês. É shi, tsu e fu. E a gente não vai estar ensinando a escrever o hiragana aqui, porque ficou meio inviável para a gente gravar, escrevendo. Então, lá no Classroom, a gente vai disponibilizar alguns vídeos que ensinam a escrever. Aí, tenta, tipo, decorar, assim, o hiragana, que nas próximas aulas a gente vai passar umas palavras já, escrito em hiragana. Mas aí, se não conseguir, tudo bem, porque a gente vai deixar em alfabeto latino também. Isso. E lá no Classroom, a gente vai passar o código daqui a pouco. Já tem, então, de casa, para vocês treinarem, para vocês verem se vocês aprenderam mesmo. Qualquer dúvida, pode mandar lá mesmo, no mural, eu acho, né? É só você, tipo, escrever um comentário, que acho que é assim que tá lá. Então, vamos ver o que a gente responde e tem emissão de casa, como eu disse, então, tentem fazer. Acho que não tem prazo de entrega, mas tentem fazer o mais rápido possível, né? Porque a memória de vocês tá fresca ainda. A gente também disponibilizou esse slide, esse PowerPoint lá no Classroom. Então, se vocês quiserem revisar, se vocês quiserem salvar, pode ver também. E, como a gente disse, né? Vai ter bastante material extra lá. Então, como a Ale disse, né? O vídeo é mostrando a ordem na escrita. Porque no japonês, a ordem de você escrever a letra é muito importante. Então, se você escrever uma letra de forma errada, na ordem errada, se você fizer um traço antes do outro, tá errado, assim. Tipo, pode ficar igual se você for da ordem, mas se você errar a ordem na ordem de escrever, tá errado. Então, é muito importante que vocês aprendam, tipo, certo da primeira vez. Não é só tentar copiar a letra e escrever na ordem errada, porque tem uma quantidade de traços por letra, tem a ordem, tem um monte de detalhe de passar pra cima, passar por baixo, tem um monte de coisa. Então, assistem, tentem assistir o vídeo, assim. Tentem escrever, pelo menos, sei lá o nome de vocês. É uma coisa que vocês gostem. É uma palavra que vocês querem escrever em japonês. Tentem escrever, assim, vai com calma na primeira vez. Infelizmente, não vai dar pra trabalhar muito escrito aqui, como a gente disse, né? Porque é uma coisa bem difícil de ensinar, assim, por vídeo. Mas tentem treinar vocês mesmos, não tem dúvida, se vocês estiverem, de novo. Mas acho que é isso. Primeiro, acho que esse é o último slide, né? Espero que já deu tempo suficiente pra vocês anotarem o código e anotar o site. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, mandem lá no mural do Classroom e façam uma lição de casa. E acho que é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.